Olá, amigos do YouTube, você e pra vocês mais um gameplay de Battlelands Royale aqui na décima temporada do game pra gente farmar troféus. Tá vendo esses troféuzinhos aqui do lado? A gente vai fazer chegar nos 12 mil neste gameplay. E o personagem que eu vou utilizar nesse gameplay é o Magman, que tem aqui como descrição naturalmente atraente para todos os objetos de metal. Então ele é meio que um imã, né? Dá pra gente ver pela coloração dele. Por isso, inclusive, que eu coloquei essa bandeirinha de imã, tá? Que combina com as cores e com a descrição do personagem, tá? Bom, galera, vamos lá jogar com esse personagem aqui que eu desbloqueei tem pouco tempo. Ele acha que é da temporada passada, se eu não tô enganado, né? Vamos abrir aqui uma caixa surpresa. Geralmente, sempre que eu posso, eu deixo uma caixa surpresa pronta pra abrir aqui com vocês. E, galera, lembrando, gosta de Battlelands Royale aqui no canal? Já deixa aquele joinha. Fechou? Vamos lá. Show. Vileusa. Veio cartinha ali daquele personagem que eu adoro, que é o Caveirinha ali. Vamos ver as missões que eu tenho. Vencer partidas em duo, causar dano com bazuca e pegar kits de vida. Ah, eu não tô com um evento de bazuca. Se eu tivesse, seria bom. Pegar kits de vida de boa, vencer partida, vamos ver, né? Tem que fazer aquele duo delícia. Deixa eu chamar a galera que tá on aqui. E lembrando, pessoal, eu tô fazendo estreias agora aqui de Battlelands porque minha internet tá daquele jeito, não tá dando pra fazer live. E aí eu aviso pra vocês no meu Twitter quando eu começo a gravar um vídeo de Battlelands, tá? Vocês estão vendo gravados aí, estreia no canal. Tá estreando de segunda a quinta-feira, às 19h. Tem uma estreia aqui de Battlelands no canal. Mas, seguinte, eu aviso pra vocês lá no Twitter. Me sigam no Twitter que tá aqui embaixo na descrição, que lá eu aviso. Galera, tô gravando Battlelands, fiquem atentos aí e tals. E daqui a pouco eu coloco o código pra entrar na partida personalizada e vocês jogarem comigo. Aí, ó, por exemplo, no fim desse gameplay eu vou fazer uma partida personalizada. Lá no meu Twitter eu vou divulgar o código pra você participar da partida personalizada. Claro, você que tá assistindo esse vídeo já passou, já era. Mas pro próximo vídeo você já pode ficar atento lá no meu Twitter pra você participar. Pra você entrar na partida personalizada, jogar comigo aí, se divertir, aparecer no canal. Olha que bacana. Olha o grande Eric aí, sempre de Sheridan. E aí, Eric, beleza? Dá um suquinho aqui pra ele. Chega mais, chega mais, meu querido. Chega mais, chega mais aí. Dá um suquinho aí. Retribui o suquinho aí. Se bem que ele não dá suquinho, ele dá uma desentupida, né? Vamos lá. Nossa, olha o cara, o nome do cara que eliminou o outro ali. Coronga, velho. Ah, não. Vamos eliminá-lo. Esse é o Coronga. Vamos lá. Juntos contra o Coronga. Ah, não. O Eric não girou pra mim. Ainda bem que eu não sou o Ricardão, né? Ah, bom. Agora girou. Vocês sabem, né? Vocês sabem da lenda. Vocês viram o vídeo das lendas de Battlelands aqui do canal. Inclusive me falaram que a página com lendas de Battlelands foi atualizada, tá? Não esqueçam de conferir lá no... No link que tá no vídeo sobre as lendas. Fechou? E hoje eu tô gravando esse gameplay um pouco mais cedo. Eu tô gravando às 9 e meia da manhã. Geralmente eu gravo ali pelo umas 10, 10 e meia. Que eu já acordei mais cedo. Dormi muito ontem e hoje eu já acordei mais cedo. Aí eu já tô gravando vídeo pra vocês. Ah, ó. Repare aqui do lado. Tá vendo uma faixinha azul que passou um segundo antes aqui do lado? Galera, alguém aqui que tem Galaxy A5... Galaxy A. Galaxy A50, A70, esses aí. Sabe dizer o que é essa barrinha azul que fica, tipo, passando embaixo do celular? Eu não entendi o que significa isso. Se alguém puder me explicar, por favor, coloque aí embaixo no campo dos comentários. Eu tô bem curioso mesmo, faz tempo. E eu não sei o que é isso. O que é essa barrinha que fica se mexendo de vez em quando, do nada, ali na parte, tipo, debaixo do celular, sabe? Morreu gente aqui, mano. Até entrei com medo, achando que ia ter um noobzinho ali de 12, entendeu? Me esperando. Ah, quer ver que não tem nada ali dentro? O Eric tá só pra me enganar? Ah, não. Dessa vez não tá. É que às vezes o Eric, ele fica parado. Aonde fica o macacho, eu já vi isso aí, ele faz só pra me zoar. Aí eu entro lá, né, querendo ver o que que é, e não é nada. Opa, olha o inimigo aí, rapaz. Ih, é 12. Foge. Eu fui muito na cara ali, cara, de 12. Olha lá, olha lá, cuidado. O cara é espertinho, ele quer vir de... É o Corunga! Aê! Eric salva a humanidade, rapaz. Olha lá, ó. Grande Eric, nunca duvidei dele. Ô, Eric, você tá com duas bandagens. Eu vi isso aí, hein, malandro. Eu acho. Ou não? Confundi. Nossa, coitado, caíram de sono, né? Deixa eu pegar um kitzinho, já vai contar a missão. Tá lá. Ótimo. Missãozinha easy essa, né? Pegar três kits. Toma, meu parceiro. Ah, mas o Eric não tá deixando um escudo pra... Se bem que o Eric tava sem escudo agora de novo. Beleza. Eu ia reclamar, mas agora tá de boa. Pensando bem, o Eric tava sem escudo. Então, vamos lá, Eric. Será que vai rolar uma vitória, meu querido? Será? Opa! Vai tomando aí, meu parceirinho. Deixa eu pegar uma vidinha aqui. Ó, aqui do lado passou de novo a barrinha azul, ó. Tão vendo? Vocês viram? Eu acho que, se não me engano, aparece na gravação. Apareceu a barrinha azul ali, cara. É tipo uma faixinha azul que fica passando embaixo do celular, sabe? Ela fica, assim, ondulando ali. Não faço a menor ideia do que que é, sinceramente. Se alguém souber o que que é mesmo, coloque aí no campo dos comentários. Se você só tá chutando, não é isso aí. Você fala, eu acho, sei lá, acho que é isso. Mas se você sabe mesmo o que que é, principalmente você que souber, tiver uma noção do que é, coloca aí que eu quero saber, cara. Tô curioso. Cuidado aqui. Ajuda aqui, Eric. Ajuda aqui, Eric. Ajuda aqui. Cadê o Eric, mano? Ah, trollou já. O cara vai... Olha lá, e ficou... Quem que tá me... Quem que tá girando? Eu não vi quem que foi me eliminou, né? O Blasck! Ah, mas é um malandro mesmo. Ih, tá ferrado lá, peraí. Esse é o que é essa minha mira. Me levanta, me levanta. Ai! Ah, velho. Foi por muito pouco. Se não fosse o desgraçado do Blasck, a gente tinha ganho essa aqui. Ah, beleza. Beleza, por enquanto tranquilo. Ganhei uns trofézinhos legais. Mas eu quero conseguir duas vitórias em dupla aqui. Se eu conseguir duas vitórias em dupla... Ah, a galera que perguntava bastante pra mim, cadê os chazinhos? Deixa eu mostrar aí, ó. Aqui tem um chazinho, ó. Hum. Começou a esfriar e eu volto pro chá. Mas, se acabar o chá, também tem água aqui do lado. Desidratado não fica, ficou igual. Então, só pra quem perguntava, cadê os chá? Eu estava fazendo chá no inverno, né? Quando fica frio e tá começando a esfriar. Vamos lá. Quantos troféus? Cheguei. Falta agora. Ó, a barrinha do lado. Olha lá, a faixinha. Estão vendo a faixinha azul? Passando lá, ó. Viram? Eu não sei. Não faço ideia com essa faixinha azul, cara. Não tem nem notificação no meu celular. Estou olhando a notificação dos gravadores de tela e tal. Faço a menor ideia. Bom, beleza. Tá aqui. Causa danca... É, se causa danca a bazuca, eu esquece, né? Se não tiver evento ali, você tem que ter sorte de pegar a bazuca. Então, se eu pegar a bazuca, eu tento. Tenho que vencer duas em duo. Vamos lá. Quem que eu não chamei? Agora eu vou chamar o Blasqueira aqui. Vamos ver se o Blascão entra. Opa! O Blasque tá protegido contra o Coronga já também. Já tá com aquela roupinha especial. Ah, é. Vamos lá, Blasque. Vamos lá. Se embora. E lembrando, mais uma vez, não esqueçam de me seguir no Twitter pra participar das personalizadas. Hum. E não só isso. Eu posto de tudo lá pra vocês também. Quando sai conteúdo novo do canal, coisas do dia a dia, jogos que eu tô jogando no Xbox, no celular e tudo mais, eu posto lá no Twitter pra vocês. Inscrição. Segue lá. E vamos se embora. Ah, e eu voltei com os gameplays diários de Samboy, galera. Pra quem não tá ligado, eu postei hoje mais cedo aí no canal. Se você ainda não viu, dá uma olhada. Eu pretendo pelo menos até o final de... Final de maio. Até lá. Então vai ser um mês e meio aí, pelo menos, de gameplays diários de Samboy. Aí lá pro fim de maio eu vou ver como é que vai estar o desempenho, como é que vai estar o apoio. Aí eu continuo ou não. Então se você gosta de Samboy, não esquece de deixar aquela moral lá, aquele apoio lá nos vídeos de Samboy que eu tô fazendo agora diários de volta. Que as pessoas que são um membro do canal, que escolhem os personagens que eu vou jogar, tá? Então você que é membro do canal... Eu não devia ter caído aqui, mano. Que raiva. Engraçado demais. Nossa. Ah, é muito uma graça, né, cara? Mas vamos lá. Vou jogar sozinho aqui, ó. Eu sou otário, né, cara? Eu fico caindo no meu... Eu também, o problema é eu ali, cara. Eu fico caindo no mesmo lugar, aí os caras... O Eric é um filho da mãe. Por quê? Ele joga comigo a primeira só pra saber onde é que eu caí. Aí eu tenho esse costume de cair sempre no mesmo lugar, naquele momento. Aí ele, opa, o Marcelo tá caindo lá em cima. Eu caí com ele antes, então ele vai cair de novo. Aí ele caiu lá só pra me eliminar. Vagabundo. Vagabundo esse Eric. Aí eu tenho que ficar variando, cara. Não dá. Galera, usa de qualquer artimanha pra saber onde eu tô caindo. Pra ir lá me eliminar. É incrível. Vou cair num lugar diferente. Tenho que cair num lugar... Mas nem que aqui. E tem uns lugarzinhos que eu sempre caio lá, mas eu não consigo resistir. Tem uns lugares que eu nunca caio. Tipo ali no meio, sabe onde a gente tem a lava ali? Nunca caio ali. Tem uns lugares que eu evito. Mas eu tenho que começar a cair de vez em quando. Porque, né... Meus inscritos que eu faço do Mislá, né... Então tem que fazer umas estratégias diferentes aí. Vamos lá. Vou dar umas olhadinhas aqui. Nada. Pegar uma caninha dupla aqui. Nada aqui pra... Opa! 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 Esse aqui é o Blaski? Não, não é, né? Ah, bom. Não é porque eu pensei que ele tava com essa roupinha ali. Pensei que é o Blaski. Olha que sarninha, velho. Vai querer vir me encher a paciência. Pera aí que esse eu vou vazar. Não veio? Ah, bom. Pegar Sniper. Show. Pelo menos aquele cara não era aquele cara sarna, sabe? Que fica te seguindo. Que é um lojo. E deixou de boa aí. De boa. Deixa eu se encontrar alguma coisa aqui pra cima. Algum loot. E eu fico de vez em quando fora da facecam. Vocês não liguem. É porque como a facecam é a minha própria câmera afrontada do smartphone. Cara, a melhor maneira de que uma facecam ficaria de boa. Era se eu tivesse uma facecam no meio do celular, né? Tá ligado? Tivesse uma facecam tipo em cima ali no meio do celular. Porque, né? 99% do jogo é assim deitado. Não é. Se bem que no celular não é tanto. Mas, por exemplo, Battlelands e Hillclimb. Ele é assim, né? O celular é deitado. Na horizontal. Então, se tivesse uma câmera aqui no meio, em cima. Seria bom. Mas não fica ali no cantinho. Minha... Opa. Eu insisto em usar a cara. Embora eu sou aquele... Aquela mira que vocês estão ligados. Mas... O louco, meu. Aí sim. Cara douradinha. Podia ter mais escudo, né? Cadê a minha dupla? Tá vindo. Não é bote? Se não for aí, aí é show, hein? Ih, mas já tá tomando dano. Vai cair lá. Olha lá. Olha lá. Gasta a munição, bobinho. Vai. Vem, abobado, vem. Olha o outro ali com medo. Pode ver que o nubizinho não tem medo, ó. O nubizinho não tem medo. Ele vem e não quer nem saber de nada. Já o outro é mais cuidadoso. É sempre assim, né, cara? Peraí que o amiguinho vai levantar. Eu tenho bastante munição, gente. Cês vêm aqui, cês querem tretar, cês vêm. Só cês vêm aí que eu dou conta aqui. Cês dois são meio assustadinhos. O nubizinho, coitado. Olha lá, ó. É o mesmo nubizinho? É, né? Tá com a... Cês dois são meio assustadinhos, mano. Otário, filhão da puta. Não, cê vai. Otário, filhão da puta. Polícia, ó. Vai morrer. Morre aí, otário. Morre aí. Vai lá, elimina ele, gente. Porra, gente. Eu fico louco. Os caras... Quando eu quero fazer vitória, eu não consigo, mano. Eu não consigo. Fim de semana foi a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? Tinha uma missão, que era de conseguir vitória solo. Vai se ferrar como eu consigo vitória solo faço. Cês não tão ligado. Eu faço vitória... Tem dias que eu faço tipo 10, 15 vitórias solo assim. E olha que eu nem jogo tanto. Eu jogo tipo uma horinha, uma horinha e pouco por dia. Faço 10 vitórias solo e fique se dane. Faço um monte. Aí, quanto tem o dia? Faça 3 vitórias solo. Mano, eu posso jogar 25 horas naquele dia que eu não faço a vitória. Eu não faço. Aí, cai o celular já. E é... É assim. Tem ali pra eu fazer vitória agora em dúvida? Eu não vou fazer vitória em dúvida. Eu não vou. Não vai acontecer. Tipo, é lei. É saber. É lei. Não vai acontecer vitória em dúvida. Não dá. Não vai. Entendeu? Porque tem missão. Eu quero fazer a missão. Aí, não dá. É sempre assim. Sacou? Então, é complicado, galera. Vamos com o Botter aqui, então. Tem que alguém me carregar. Porque, por mim, eu não consigo. É de lei. É de lei. Tem missão de área. Que é pra você ganhar em squad. É pra você ganhar em dupla. É pra você ganhar em... Solo. Não ganho. Não ganho. É lei. É de lei. Ah, vamos lá. Vamos lá, Botter. Vamos ver se o Botter eu ganho. Se ele carrega a gente. Carrega nóis aí, Botter. Opa, a caixinha douradinha que vai vir nela, hein. Revolverzinho dourado. Revolverzinho douradinho, né, rapaz? Beleza, parça. Dá aquela rascunhada. Ah, se bem que, ó. Certeza que o Eric caiu lá em cima. Vai ficar me caçando. Normal, né? Vamos lá. Então, nem vou ir lá em cima que já vai ficar me caçando lá. Opa. Alguém pegando a arma aí, hein. Opa. É Bot. Não, o piratinho é Bot. O outro daí eu não sei, né? O outro não é. O outro não é. Tá ferrado, meu parceiro? Sai daí. Tá lá. Ah, é. Caiu. O que eu falo, cara? Não dá. Pode vir o cara mais pro player do Velho Oeste aqui. Que não vai fazer eu ganhar, cara. Se tem missão diária que eu quero fazer de vitória, não vai rolar. Não vai rolar. Não adianta. Simplesmente vira crime, cara. Acertei duas balinhas seguidas, mas o que é isso? Pô, o problema é minha facecam em cima tampando a visão também, né, parceiro? Ó, o ninjão é Bot. Ah, os dois são Bot. Assim, eu vou morrer pra Bot. E eu vou morrer pra Bot também, que essa facecam tampando a visão, caramba. E ó lá os dois lá, os dois abobados lá. Ah, velho. Ai, eu vou morrer pra Bot. Tem os dois abobados vindo lá. Ó lá. Ah lá, mano. É um Bot, mano. Pra Bot. Ai, Marcelo. É muito legal ver você jogando. Você é um baita do pro player. Sim. Pena que esse meu chá não é um chá de relaxar. É um chá... Sei lá. Do que é esse chá que eu tô tomando? Deixa eu olhar pra lá. É um chá composto de hortelã, limão, amora, gengibre, capim, cidreira e camomila. Ah, camomila. Camomila serve pra acalmar. É, mas não tá sendo o suficiente. Eu tô ficando puro. Não está sendo o suficiente. Estou putito. Vamos lá. Vamos formar os troféus, né? Pelo menos. Enquanto eu vou jogando aqui. Chamar aqui. É, tá todo mundo jogando aí. Então eu vou jogar solo aqui. Solo não. É. É mais ou menos, né? Solo. É. Jogar com preenchido, né? Essa é a real. Vamos lá. Jogar com preenchido. E, galera, não esqueçam de apoiar aqui os gameplays diários de Battlelands, hein? De segunda a quinta-feira. Porque os últimos aí a gente não tá chegando nem em um K de views. Tá meio fraco. Não sei se dá pra continuar não, hein? Porque a gente pegava fácil, hein? Quando era live, pegava um Kzinho easy. E agora a galera tá... Tá meio fraco, hein? Então se vocês curtem aí Battlelands, já deixa aquele apoio. Deixa aquela moral, né? Não esquece. Que aí eu continuo. Senão a gente foca pra outra coisa, né? Vamos aí pro sample e pra alguma coisa que dá apoio. Beleza? Então eu conto com o apoio de vocês aí. Vocês que mandam. Como eu já falei várias vezes aqui no canal. Vocês que mandam, né? Vocês que dizem aí o que vocês querem apoiar aí. Que eu vou meio que equilibrando o canal. Como sempre falo, é entre uma mistura de... O new ult é o agradável, né? O desgraçado do caramba. Não, na moral, bicho. Caraca! Vai se ferrar, Minecraft. Vai tomar, ó, rapaz. Aí, ó. Vai tomando. Não era o machão que veio dar soco? Veio pra cima de mim? Ué, cadê agora? Cadê? Cadê o braço? Não era o braço? Veio no soquinho ali. Eu vou pegar ele no soquinho. Cadê? Cadê? Vamos? Quero ver cadê o braço. Uma coceirinha no outro. Ué, quem que tá me atirando, rapaz? Eu, hein? Eu tô carminha nas costas. Sim, deu uma besteira nesse ali. Bugou. Não, porque cada um vai gastar toda a munição no nada. É, eu mereço essas duplas. Eu falei, eu falo, cara. Eu falo. É missão pra ganhar então. Olha aí, olha a dupla que eu ganho. Olha aí, ó. Olha a dupla que eu ganho. Quando eu tô tentando fazer vitória. Vê o pior batata da humanidade. Gasta toda a munição na parede. Ah, eu mereço mesmo, viu? Aí eu encontro um cara que tá com o escudo. Ainda elimino. Ô, louco. Beleza. Olha o batata lá atrás. Ei, batatão. Olha lá. Não gastou toda a munição ainda, ô, bobo-bobado? Não sabe nem o que tá fazendo, a tia. Olha lá, olha lá isso. Eu mereço, cara. Eu mereço. Eu mereço essas criaturas. Vamos lá. Tentar, né? Solo, como eu falei antes. Jogar sozinho. Porque é o que tem pra hoje, né? Um das killzinha. Mas eu não vou ganhar. Isso aí, vocês estão ligados. É de lei, né? Falei. Eu não vou ganhar. Eu já, já, já vou ali com aquele negócio nem mente. Já assim. Opa. Fracasso me aguarda. Vamos de fracasso hoje. Uhul. Vamos lá. E vamos de fracasso de novo. Vamos que vamos. Quando vem essas missões de vitória, eu já às vezes... Olha lá, olha lá. Ah, é... Fala mais nada. Vamos lá. Vou pegar uma muniçãozinha extra. Vem por aqui. Mas tá muito tranquilo. Não gosto dessa tranquilidade demais assim também. Opa. Olha os abobados aqui. Isso. Você tá ferrado, meu parceiro. Você tá ferrado, meu parceiro. Você tá ferrado, meu parceirinho. Você tá... Ferrado, meu parceiro. Nossa, ali tá... Tá por um peido de morrer. Olha lá, uma vidinha. Ai, né. Dava demais vida, né? Dava demais vida, né? Mas é beleza. Vida aqui. Opa, treta aqui em cima. Tem que participar. É um bote? Opa, um bote. Vou deixar tretarem com o bote. Isso, boa. Um bote. Não, bote. Não atira em mim, ó. Desgraçado. Atira nele, bote. Vai atirar em mim daqui a pouco. Vai. Gasta toda munição, cara. Vai. Tomara que o bote dê um dano nele, né? Ele fica dando uma andadinha, velho. Ai, que nojinho. Toma. Pra ficar acordado. Pra ficar esperto. Vem, desgraçado. Vem. Vem, 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 vem. Tá lá. Cara, quando eu imaginava que não ia rolar vitória, rolou. Como assim? Ó, dei vitória pra esse bobão ali que não sabe jogar nada. Ou sei lá também. Tava doente na hora. Ai, ai, ai. Tá lá, rapaz. 67 troféus. Ó lá, ó. Quando eu menos espero, aí vem a vitória. É, sem dúvida, hein? Vamos lá. Já tava até desistindo de ganhar. Aí sim, hein? Agora faltou uma vitória. Esquece agora. Agora esquece. Agora esquece, meus queridos. Um abraço. Vitória agora. Isso ali já foi, nossa. Rara. O impossível. Uma coisa. Uma em um milhão. Agora, então? Que daí é a que eu preciso pra terminar a missão? Cheio aí que esquece. Simplesmente esquece. Vamos lá. Opa. 11.946. Deixa eu ver se tem alguém aqui pra gente chamar. O Arthur. Vamos lá, Arthur. Aí, rapaz. Simbora. Pena que eu não posso ganhar mais tokens, né? Ó, galera. Tem 57 dias pra acabar a temporada. Dois meizinhos. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ver se acontece uma vitória aqui. Tô muito desconfiado. Muito... Tô em negação, né? Que acontece essa vitória. Mas... Vamos ver. E, galera. Vocês pediram gameplays mais bons de Battlelands. Então, eu vou fazer gameplays aí de pelo menos uma meia horinha, tá? Sempre que possível. Meia horinha. Até um pouco mais aí. Quem sabe, às vezes, uma hora. Dependendo do... Como tiver o dia aí. Então, valeu pelo feedback que vocês deram. Que vocês falaram que preferem gameplays mais longos, né? Já que a gente tá sem live. Então, gameplays um pouquinho mais longos pra equiparar as lives, digamos assim. Vamos cair por ali. Simbora. Ah, na outra gameplay eu tinha esquecido de mostrar pra vocês minha máscara. Peraí. Agora eu peguei ela aqui. Eu não vou esquecer. Eu vou mostrar pra vocês o próximo gameplay eu vou fazer de máscara. Tá perrado, meu parceirinho. Vai tomando aí, meu parceirinho. Vai tomando aí, ó. Suquinho pra você. Ah, meu rapaz. Ué. Falou pra pegar depois e vazou. O que é uma bobada aqui, cara? Ai, é algum inscrito. É o que tinha alguém que tava antes com essa skinzinha, não tinha? Ai, velho. Olha a bobada ali, cara. Ai, meu velho. Olha o abobado ali já. Ai, que engraçado que ele é. Nossa. É uma piada, meu. Não é um piadista, cara. Ai, isso é engraçado, Marcelo. Minota. Ah, para com isso, cara. Ai, gasta toda a munição aí, abobado. Ai, eu vou girar pra ele. Todo dia é isso, cara. Ah, agora que os dois estão com arma desse, você corre? Ah, bom. Ué, agora você vai correr? Ou é? Opa. E aí, meu parceiro? Tudo bom? Ô, cuidado que se a gente for pra cá, o cara vai estar esperando a gente. Quer apostar quanto? Ou não? Ah, é. Cuidado. Ih, ali, ó. Ih, o que deu que dormiu ali? É o que tava tretando com a gente? De vida, mano. Nós dois precisamos de vida, né? Ah, não, velho. Olha isso. A gente entra no lugar. Ah, foi mal. Eu vou ter que vazar. Ah, não. Deixa eu te levantar. Ele tá bugado ali. É um bote. Vai, vai, vai. Nossa, eu sei que vai ser lá em cima. Tá lá. Vamos lá. Vamos lá. Sobrevivemos no sufoco, hein? Três quilos já. Você tá ferrado, meu parceiro? Você tá ligado? Vou levar mais uma balinha minha. Quem quer? O botter. Vai tomando aí, botter. Vai tomando aí, rapaz. Olha lá. Toma. Vai tomando aí. Vai tomando aí, bota. Ah, galera. E quem fica me perguntando, ah, Marcelo, como é que eu faço pra ser seu amigo do Battlelands? Como é que você me adiciona e tal? Seguinte. Por enquanto, como a gente tá sem lives, só tem uma maneira que eu tô adicionando, que é quem é membro do canal do nível de assinatura brabo pra cima. Tá? Então, se você quer que eu te adicione como amigo do Battlelands, se torne membro do canal do nível brabo, que é R$7,99 por mês. Ou pode ser, se também quiser ser o mestre, o mito, tanto faz. Mas tem que ser do mínimo brabo. Ah, vai tomar no zóio, cara, que eu perdi tanta vida pra um desgraçado desse. Eu não acredito mesmo. Vamos matar pra tempestade. Não vou dar aqui pra vocês desgraçarem. Ah, ainda me pega, arrombado do caramba. E o Eric, vai tomar no zóio, Eric. Vai tomar no zóio. Eu vou jogar assim agora, pra não pegar coronga. Cara, o Eric é um nojo. Vou jogar assim. Ah, tira um print e depois posso ter lá no Twitter eu mascarado. Ah, é. Eu tinha postado foto pra vocês disso aqui lá no Twitter. Da máscara que eu tô usando. Nossa, já me deu? Ai, eu postei no nariz, cara. Eu vou usar isso aqui, né? Mas vocês viram, ó. Isso aqui é a mascarinha aqui, ó. Tá lá. Que merda, hein, cara? Quantos troféus? Falta pouquinho, hein? Nossa, estamos beirando ali. Vamos ver quem tá bom agora. É, tá o Arthur aqui. O Botter, né? Tava daquele jeito. Eu não vou chamar o Botter, não. Vou jogar essa aqui de máscara. Vou jogar de máscara. Nossa, mano, que agonia. É que eu uso ela bem rapidinho. Quando eu vou sair na rua, eu levo ela junto. Mas eu uso quando eu vou entrar, eu vou estabelecer menos, sabe? Vou no mercado, alguma coisa assim. Aí eu uso máscara. Vamos lá. Fica normal o áudio pra vocês aí, da minha voz? Olha eu mexendo minha boca. Au, 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 ei. Vamos lá. Tá lá. Opa. É Bot. Olha lá. Pela movimentação, você nota que é Bot, tá ligado? Tá ligado? Peguei essa aqui primeiro. Agora sim. Show! Vamos lá, Arturzão. É nóis, ó. Arthur é gente finíssima aí, ó. Arthur não fica avacalhando, joga junto. Aí sim, Arturzão. Pode te abaixar se você vai querer. Tamo junto. Pior que agora no inverno tá de boa usar máscara. O problema é que se tivesse que usar no verão. Suando, né? É complicado. Mas agora já começou a esfriar aqui onde eu moro. Olha onde vocês moram. Tá frio já, galera? Começou a esfriar? Aqui tá friozinho, cara. Tá bem friozinho. Tá chovendo quase todo dia de noite. Dando uma garoa, pelo menos. Aí fica bem frio no outro dia. Ó, o Botter foi eliminado. Galera fica tentando entrar na mesma partida que eu pra me eliminar. Esses meus inscritos. E seguinte, galera. Quando acabar a temporada, eu vou remover todo mundo dos meus amigos pra fazer um limpo ali nas amizades. Vai ficar só adicionado quem é membro do canal, tá? Só lembrando vocês aí. Quem é membro do nível brabo... Brabo pra... É brabo, né? Brabo pra cima. Fechou? Já pra deixar vocês avisados, hein? Vamos lá. Começa a fazer gameplay só assim agora com essa máscara. Abre a caixinha. Tá lá. Opa, alguém pegou alguma coisa aqui perto, hein? Fica de olho. Fica esperto aí que alguém pegou alguma coisa, rapaz. Opa, deixa eu pegar isso aqui. Cara, tem um escudão ali, você não quer? Olha lá, ó. Tem que pegar, senão o noobzinho pega. Vamos descer aqui. Cuidado aí, Arthur. Não vou conseguir te levantar. Ah, nossa, mas vai conseguir chegar. De boa. De boa. Tá lá. Esse aqui é o último gameplay, galera. E depois eu vou fazer a personalizada. Lembrando que o código pra entrar na personalizada eu sempre tô postando lá no Twitter. Então vai e segue no Twitter que tá aí embaixo na descrição. Ativa as notificações pro Twitter. Isso é muito importante. Que assim como no YouTube, o Twitter também tem um sininho lá que você ativa a notificação, tá? Aí você ativa lá, você é notificado dos tweets que eu faço. Você vai saber quando eu tô gravando. Você já fica atento. Eu aviso lá quando eu começar a gravar. E aí você fica atento que eu posto o código pra entrar na personalizada. Fechou? Aí você participa dos gameplays aqui de Battle Lens, do canal. Quem que tá correndo aqui bem abobado? Eu, hein, rapaz? Vai atirar naquele lugar, rapaz. Lá vai lá se curar. É, ele nem tomou muito dano. Vai se curar à toa porque eu vou dar mais dano nele. Vamos pra baixo que tem mais espaço. Tá a carminha nas costas só pra enganar, rapaz. Deixa eu pegar aqui, hein. Fechou. Me curar pra ficar full. É nóis contra uma dupla, hein, Arthur? Ô, Arthur. Dá pra ganhar, hein, Arthur? Vai ser a vitória mascarada aqui? Vai, Arthur. Vai, Arthur. Vai, Arthur! Vai, Arthur! Vai, Arthur! O cara tá sem município, Arthur! Vai, Arthur! Vai, Arthur! Bom, Arthur! Tá lá, rapaz! Vitória mascarada aqui! Nunca duvidei do Arthur, rapaz. Estamos juntos Salve pro Arthurzão Mandou bem Tá lá Meu querido Aí sim Sem bônus agora Mas tranquilo Estamos juntos Arthur 12 mil troféus Galera, já vamos pegar a recompensa Deixa eu só pegar aqui minhas 100 moedas Show Achei que não ia conseguir fazer essa missão Vamos lá agora pegar aqui Nossa recompensa que é 50 moedinhas, bem-vindas Próximo gameplay de amanhã, terça-feira Vou tentar Vamos tentar não, vamos chegar Nos 12.500 troféus Pra ganhar uma caixa surpresa aqui Fechou? Deixa eu tirar isso aqui agora Se vocês curtiram esse gameplay Não esquece de deixar seu joinha Ah, eu vou fazer a personalizada Não esquece de compartilhar Vou fazer a personalizada aqui agora E vou avisar lá no Twitter qual que é o código Deixa eu chamar aqui a galera que eu tenho como amigo Quem eu tenho como amigo eu sempre convido, né? Fica até mais simples, mais fácil de entrar E agora eu vou postar no Twitter aqui Vou dar um minutinho pra galera entrar É LJZW LJZW Beleza Tá lá, postei no Twitter Hum O bom de tomar chá É que chá fica gelado Não fica ruim Já café Você faz um café quente Você vai tomar gelado É um... Ó Vamos lá Um minutinho, hein Vou ficar de olho aqui no tempo do Twitch Um minutinho Um minutinho aí Aí eu... Aí eu inicio a partida Deixa eu colocar aqui 16 jogadores por enquanto Vou desativar os bots Coloquei lá o código Pra galera Já vai fazer um minutinho, hein Vou deixar mais um minutinho aí Só pra se alguém não olhou ainda Lembrando você que eu não tenho adicionado como amigo Você pode entrar normal aqui, tá? Só você ir ali em começar Naquele botãozinho amarelo Que aparece na tela inicial do jogo Vai lá e... E coloca esse código Que eu vou falar no Twitter, né? Não adianta você olhar agora Deixa eu ver se tem alguém pra eu chamar Tem ele aqui Vou colocar o 8 aqui, então Vamos lá Deixa eu ver aqui Quanto tempo que tá O Twitter Quando fizer 2 minutos de tweet Eu... Começa a partida Entrou o Blasch O Eric O Eric, o Botter O Arthur, o Brunão Ah, olha o Alex Brunão aí Ah, Brunão Bom Deixa eu ver Um minuto Tá quase, hein Dois minutos Completou dois minutos aqui Então vamos lá Vamos iniciar aqui, galera Simbora Vamos só nós aqui Ver no que vai dar aí Partidazinha marotinha Vou cair por aqui Olha o Gameplay Já tá com mais de 40 minutos Eita Nós Vamos lá Sniperzinha Podia vir alguma coisa ali Seis jogadores Aqui, hein, galera Eu contra 5 Esse aqui Acho que vai ser aquele tipo de partida Que vai ter ação Só no final, né Como tem pouca gente Vai começar bem calma E daqui a pouco dá Opa Opa O bom é que eu sei que é player Muito legal essa animação E é Blaski Salve Que lendo Blaski Vamos lá Vamos assistir o Blaski Então aí É padrão, né Eu personalizado A ser o primeiro A ser eliminado Normal Delay também Delay isso, hein Blaskizão Com uma fama Dourada Como é que você tá com uma fama Dourada já de início, cara Olha lá Escudo Escudinho aí dentro E o ping tá bem de boa, hein 30, 40, 29 Só que fica oscilando bastante Não tá muito parado o ping, não Mas eu tô curioso Pra testar fazer live de volta Mas eu vou testar só Daqui 10 dias mesmo Quando for em maio Dia 1º Deixa eu ver quando vai ser Dia 1º de maio Dia 1º de maio Vai ser numa sexta Então não é Lá pro dia 4 de maio Aí eu testo fazer live De barrel lanes Pra ver no que dá Embora eu ache que não vai dar certo não Porque Não vai ter voltado as aulas Aqui em Santa Catarina ainda Mas Não custa testar também Vai lá a blasqueira Cara, é tão ruim Não poder ver o mapa Não poder fazer umas coisas, né Tem umas coisas que eles tinham que melhorar Aqui nas suas personalizadas Pô, eu sou o dono da partida, né Ainda mais depois que eu sou eliminado Podia, né Visualizar Trocar de player e tal A câmera Ver o mapa Onde é Como é que tá E tal Tem umas opçõezinhas aí Que eu não entendo O que que não tem Ó lá Eita Eu nem vi quem que ele eliminou ali Uma Florence ali Até que deu Tá dando A galera tá se encontrando rápido, né Deu treta Fácil Eu encontrei ele Já encontrou outro ali Porque são poucos players, né E o mapa ainda tá grande A safe tá grande Opa Vou falar as vitórias dele Trezentos e quarenta e quatro Isso aí acho que é da temporada Caraca, isso é da temporada Isso que aparece aqui é da temporada Caraca, isso aqui é da temporada Urra Acho que não é, né Ou é Não sei Dropinho Será que o Blasck vai ganhar? Mas você vê que ele tá com pouca vida, né É, mas agora pegou uns escudos Mas ele ainda tá com pouca vida Se contar o escudo e a vida Ele ainda não dá cem por cento, né Não dá cem ali ainda Que ele consegue tomar de dano Lembrando que tem coisa Que só dá dano na vida Não dá dano no escudo Como por exemplo a tempestade Ela não dá dano no escudo, né Só na vida Ó o Eric do Eliminou O Botter Cara, é o Eric ali, será? De Florence Eita 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 Eliminou Ô louco Eric Brabor, cara Que isso Eric contra quem agora, hein? X1 agora Vamos ver quem que vai ser Caraca, 1500 Não, isso aí não é a vitória da temporada Nem ferrando Isso é a vitória total, né Olha lá Tá de quadruzca Quem que é o bravo Eita 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 Cuidado que vai causar dano a você mesmo, cara Se acertar um pilar aí Se estiver muito perto de você Foi o Brunão Ah, o Brunão Chegou no final Ó o Eric aí Parabéns pro Eric Duarte Que ganhou Olha só como é que ficou Eric em primeiro Alex Bruno em segundo Blask em terceiro Botter em quarto É isso, né? Arthur em quinto E eu Quem fez mais eliminação? Ó, só duas pessoas fizeram eliminação Foi o Blask E o Eric Beleza Fechou, galera? Bom, então esse foi o nosso gameplay aqui de Battlelands Royale Na décima temporada Pra chegar nos 12 mil troféus O próximo gameplay vai ser com qual personagem? Vamos dar uma olhada aqui agora Vamos ver O próximo gameplay, galera Vai ser com Ah, o nosso macacão aqui Como é que é o nome dele? Senhor Macaco Vamos jogar com ele então aí No próximo gameplay Fechou? Que é amanhã, terça-feira Bom, ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Comenta aí quantos troféus vocês estão nessa temporada E até o próximo vídeo live aqui do canal Marcelo Souza E fui